É o Pai a esperar, não nos lembra, se aleita O excessivo amor que nos faz, tudo que não passa é paucinar Tudo que nos desce, o amor da voz, sempre será como Deus Ó Senhor, ó Senhor Pai-nos em uma casa, nossa vida se separa Onde o pensador é por seu pai Tudo que nos desce, o amor da voz, sempre será como Deus Companhe o rio neste altar Que me desce, nosso nada Que me desce, nosso nada O excessivo amor que nos faz, tudo que não passa é paucinar Tudo que nos desce, o amor da voz, sempre será como Deus O excessivo amor que nos desce, o amor da voz, sempre será como Deus Tudo que nos desce, o amor da voz, sempre será como Deus O excessivo amor que nos desce, o amor da voz, sempre será como Deus O excessivo amor que nos desce, o amor da voz, sempre será como Deus O excessivo amor que nos desce, o amor da voz, sempre será como Deus